MÚSICA MÚSICA Cola comigo chapa, quem é que desacata? Hoje tarde gravata, vem do lado da quebrada Enquanto eles não dormem, vivem enchendo a napa Em meia madrugada, nós estuda e trabalha Enquanto eles descansam, um com meritocrata Nós luta e persiste, não há nada que nos para Tendo uma vida rica, não uma vida cara Entenda a cota não sara, o que faz uma chicomeda Comei um soco da rua, meu despertador natural Acordei, saí pro quintal, falei com os meus Cansei de ver a nossa carne espirrando Pensei em fazer uns versos assalariados Eu fiz no rap virar a revolta matinal Quando recebe, percebe que eles te pagam bem mal E que se trabalha em dólar e se recebe real E pra complementar renda tem que tampar informal Independente de como, tem que bater o ponto Se o atestado é negado, cê vai ter o desconto Perder a cesta básica, nessas não me conformam Não vim baixar a cabeça, nosso povo não é tonto Prontos para um confronto e greve operária Me diga, sem mão de obra, essas máquinas trabalham Mas manter a miséria é a arma desses canalha Ter sempre alguém disposto a receber migalhas Hoje acordei, decidi me rebelar E não tem nada, nem ninguém que vai me desmotivar Eu vou pedir as contas lá do trampo Que não tá rendendo tanto E manda o patão tomar naquele lugar Tomar no cu Mas antes desse fato acontecer Faço a produção, parar de render E mesmo eu me fudendo, porque eu sou CLT Hoje eu faço esse cuzão, morrer num AVC E se eu for mandado embora, vou receber o seguro Abriu meu negócio, e me tornaram tóis E pra universidade, em pouco tempo eu me formo Nós na pista é sambódromo, eles me dão no autódromo Pois não largam o osso, querem forçar os nossos Sofrerem injusta causa, pra não nos ter no bairro Se acham tão fodões, são só salafrários Morreriam na inflação, com mínimo salário Mas nós não, nós segue lindo e firmão Mantendo o cara, ter respeito e o foco na missão Suavão Não sou do crime né não Mas o rap não é creme No corre tem um simão Então bom Que se cuidem os boysão Do intestino invertido Que dão pernada já não Paquitão Os meus mostram paquistão Nós é da reforma agrária, a cessão da sonegação Sou função Tô na dispo do trabalho de renda e qualquer nosso Mas antes eu vou acordá-los Dão a missão Dos males hereditários Feita por latifundiários e grandes empresários Uhul 141 milhões